Então, bom dia! Aliás, eu não sei se não ia dizer boa noite, porque aqui são 10 para as 6 da manhã, aqui em Maputo, e aí são 10 para as 5. Bom, já percebeu? Hoje tenho que fazer a cor do dinheiro um bocadinho mais cedo do que é habitual, um bocadinho quer dizer, um bocadão, porque daqui a pouco vou apanhar o voo intercontinental, de Maputo para Lisboa, e portanto, como não gosto de gravar estas crónicas, elas são quando essencialmente live. Tenho que fazer esta live. Bom, por onde é que eu queria começar? Naturalmente, pelo período de ordem do dia, já percebi que temos pessoas em direto, e vamos então ao primeiro ponto, porque isto é a cor do dinheiro do dia 31 de julho do ano da graça de 2019. Então, já com algumas pessoas em direto, provavelmente, ou notivo, que são então pessoas que se levantam muito cedo, o José Paulo Pereira, por exemplo, a quem eu agradeço está em direto a esta hora, e obrigado pelo apoio já agora ao canal, isto continua a manter recorde de audiência. Aproveito para lhe dizer que o vídeo de segunda-feira foi um dos vídeos mais partilhados de sempre, e um vídeo mais partilhado deste ano, mais de 1250 partilhas, e o vídeo de ontem teve um recorde de comentários, acima de 1500 comentários. Bom, então vamos lá ao período de ordem do dia, para começar por onde? Por o ultimato de Boris Johnson à União Europeia. Então, o Sr. Johnson mal chegou ao número deste, em Dulling Street, encheu o peito, e BUMBA! Tarzan! Tarzan da Dias! Que ultimato de União Europeia que das duas uma, ou vocês fazem o que eu quero, ou então não há acordo, e a gente sai à bruta no dia 31 de outubro? Bom, chama-se isto entrar com os dois pés juntos. E porquê é que é eu entrar com os dois pés juntos? Bom, eu já te expliquei aqui. Boris Johnson é um tipo esperto. Não é inteligente, é esperto. Ele queria chegar a Primeiro-Ministro. E ele quer, daqui a uns meses, convocar eleições e eleições antecipadas. Portanto, a única forma de mostrar à malta das ilhas que ele está in control of the agenda, é precisamente com fanfarronadas, como dizia a minha mãe. Fanfarronisse. Bom, ele tem razão. Não. A União Europeia já deu uma série de oportunidades à Inglaterra para se definir e para decidir o que quer fazer. E, portanto, isto não se pode. Negoceia agora, depois negoceia depois, depois vai lá atrás, a malta não autoriza que seja aquilo, e andou naquela marmelada. Isto não pode ser. E, portanto, a única coisa que nós temos que pedir aqui é que, deste lado da Europa, em Bruxelas, haja União suficiente para dizer assim. A gente já vos deu a última oportunidade. Querem sair a bem? Saem. Pagam 39 mil milhões de euros? Saem. Não querem sair a bem? Meus amigos, arranjem-se. Eu não tenho dúvida nenhuma. Quem vai perder mais com isto, não é só a Europa globalmente. Isto é a médio prazo. É. No curto prazo, a Inglaterra vai levar-nos um simbalão monumental. E, como você sabe, eu tenho uma teoria. Eu acho que os povos esquecem-nos maus tempos muito rapidamente. Nós somos belíssimo exemplo disso. E, nestas alturas, eu acho que é importante deixar os povos a eles baterem com a cabeça na parede para perceberem onde é que está o bem. E o bem aqui está na Europa. Um projeto de paz, de prosperidade, de crescimento económico, de redução das simetrias, que já vem de há 70 anos. Bom, segundo ponto. Lembra-se, só uma curiosidade, lembra-se do embargo de Donald Trump à Huawei? Curioso. As vendas, aliás, estou a fazer, eu aproveito para dizer que estou a fazer o programa de hoje com o Huawei P30 Pro. E, portanto, olha, as vendas aumentaram. Mas, às vezes, há surpresas. Bom, as vendas da Huawei. Terceiro ponto. Campanha da Ana no Algarve. O Algarve é uma confusão. Você não fique nesta confusão, vai passar férias a Barcelha. Bem, é óbvio que se isto fosse uma brincadeirinha de qualquer empresa, toda a gente tem direito de fazer estas coisinhas, promover o seu produto. A Ana tem interesse em promover também outros produtos. A questão é, isto é de uma insensibilidade brutal. A malta da Ana que prepara estas coisas devia pensar duas vezes. E há sempre um impacto político nestas coisas, antes de tomar decisões daquelas. Põe-se a jeito. Bom, como já percebeu, a campanha desapareceu rapidamente dos billboards. Trinta e três crianças que foram adotadas nos últimos três anos foram devolvidas às instituições. Nossa Senhora. Duas dessas crianças, li eu, alguros ontem, foram devolvidas porque isto perturbou os filhos que o casal já tinha. Quais são os filhos, animais de estimação? Digam-me que isto é mentira. Primeiro, as instituições, eu sei que é bom tirarem as crianças as instituições rapidamente, mas antes das tirarem, é bom ver quem é que está do outro lado. E já agora, para os 33 crianças que foram devolvidas, se algum dos pais estiver a ver, fica só esta pergunta. Mas onde é que vocês têm a cabeça? E onde é que têm o coração? Há crianças que já foram devolvidas mais do que uma vez. Isto não tem nome. É uma tristeza. É um horror. Agora, ponto seguinte, as sondagens para as legislativas e o desastre da direita. Bom, PSD com 20%, PS com 35%, Bloco de Esquerda com 15%, PAN com 8%. Eu suspeito que neste momento Tony Costa deve estar felicíssimo a olhar assim, bem, deixa lá o pano de chegar aos 10%, porque nós com 35% fazemos maioria absoluta, dispensamos o Bloco de Esquerda e o PCP. Problema disto tudo. Um monumental desastre que a direita vai enfrentar em outubro, se nada mudar. Lembra-se aquela conversa de há bocadinho? Às vezes é preciso cair bem fundo para as pessoas começarem a questionar aquilo que fazem e reequacionarem a sua vida. Vamos ver se o desastre que aí vem, serve para a direita pensar qual é o seu futuro e como é que tem que se reinventar. A única preocupação que eu tenho. Se isto ficar assim, a esquerda vai ficar com maioria constitucional. Poder para mudar a Constituição. Preocupante. Vai-se fazer aquilo que o legislador de 75 não quis. Percebe? Que é deixar nas mãos de um extremo a possibilidade de rever a Constituição da República Portuguesa. O último ponto desta conversa de período de ordem do dia, já temos 90 pessoas em direto. É assim. A Procuradoria Geral da República parece que acordou para as golas infundáveis. Houve um espectador que até me chamou a atenção à noite e disse Camilo, aquele apelo que você fez antes de ontem, na segunda-feira e na terça-feira, parece que foi ouvido. É a segunda vez que isto acontece em duas semanas. Mas é assim. Eu não reivindico a importância nem peso ao acordo do dinheiro para condicionar e para influenciar, seja o que for. Portanto, é uma mera coincidência. É uma mera coincidência. Mas eu, como cidadão, fico muito feliz de perceber que a Procuradoria acordou para o problema. Bom, mas não é só isso. Já vai vir a seguir, porque aqui há mais variantes desta história toda. Então, esta variante começa logo no primeiro ponto da agenda. E para dizer o quê? Olha, primeiro, o secretário-estado da Administração Interna ainda não se demitiu, pois não. Bom, eu espero que durante o dia de hoje, o meu voo vai durar 11 horas, quando eu aterrar em Lisboa, as pessoas já vão cair, não é? Este secretário-estado já não seja secretário-estado. Porque há uma coisa que me faz impressão a mim. É que isto é uma evidência de uma falta de vergonha inacreditável. E porquê é que eu digo isto? Repara, todo o xarivari dos últimos dias, todos os detalhes que se vão conhecendo, apontam para a insustentabilidade desta situação. Não era o adjunto. É o secretário-estado. Não é apenas o secretário-estado. É o ministro da Administração Interna. Toda esta situação já devia ter sido resolvida. Mas mantém-se. E mantém-se porquê? Por causa daquilo que expliquei ontem. António Costa tem em Eduardo Cabrita um colaborador muito próximo. Não quer ficar sem esses colaboradores. É uma relação que já vem dos tempos da faculdade. Mas fazer uma relação agora, ou correr com o ministro, que está a estar neste momento, é um sarilho do ponto de vista de imagem, porque veem as legislativas. Mas eu não quero saber disso. Há uma coisa chamada a honra, a ética da república. Uma coisa que a esquerda gosta muito de chamar, ética republicana. E, portanto, não é admissível que a situação se mantenha. Ainda para mais, como vimos ontem. Porque há um indício claro, claríssimo de violação da lei. E por mais que o ministro venha a dizer, o secretário-estado venha a dizer, eu não sabia, é irrelevante. Não sabia que era incompatível. É irrelevante. Não sabia que o meu filho não seja espantoso. É irrelevante. Aquilo está na lei. Está na lei automática. O que é que eu acho espantoso nisto? É que a falta de vergonha chegou a um ponto tal, em que o primeiro-ministro, que é um jurista imérito, que sabe analisar leis e o espírito da lei, sabe perfeitamente que ela foi violada. E o problema disto tudo é que diz, bem, espera aí, agora deixa-me lá ir ali à Procuradoria Regional da República e pedir ao seu Conselho Consultivo um parecer para isto. Bom, eu fico muito contente de saber que o primeiro-ministro vai à Procuradoria. Mas já foi. E isto devia ter sido pensado antes. Não é a situação neste momento. É que o problema aqui não é só legal. E António Costa, que é um pessoa com muita experiência política, já deve ter percebido isto. Está aí a fazer tempo. Não é? Não é um problema legal. Já. É um problema de imagem. É um problema de credibilidade. Porque, repara uma coisa, para a opinião pública, o que fica claro é, aquela empresa é da mulher, é do marido de uma autarca socialista. Abrei, no ano, já tinha sido contratada pela Câmara ou consultada pela Câmara de Aroca. Uma parte do negócio foi feito por aquela empresa que tem ligações ao próprio Partido Socialista. Agora sabe-se, acho que é a manchete do público. Hoje sabe-se que há mais três ministros cujos familiares tiveram negócios diretos com o Estado. Para uma coisa. Para a opinião pública, este senhor, Arturo Nevas, o seu staff, o ministro do setor, estão inquinados. Repara-me, de hoje para a frente, quando eles andarem na rua, o Zé Povinho, quando os vir, vai dizer aqui Olha, aquele gajo é o tipo que andou a arranjar negócios para os amiguinhos do Partido. Diga-me uma coisa, qual é a credibilidade, ou mais, qual é a autoridade do ministro da Administração Interna que lida com polícias, percebe, com a autoridade do Estado, numa situação desta? Portanto, o senhor primeiro-ministro já não é um problema de legalidade, é um problema de credibilidade. O seu ministro já não pode estar no cargo. Aliás, eu sei, salvei daquele ponto seguinte, sei que o primeiro-ministro da República está desagradadíssimo com a situação. Embora ele não diga publicamente que não o pode fazer, já teve uma conversa muito dura com o primeiro-ministro sobre esta matéria. Mais uma vez, o doutor António Costa vai portolando uma decisão que é inevitável, como aconteceu com a Constância Urbano de Sousa. Só que aqui é muito mais grave. Portanto, isto já devia estar resolvido, meus amigos. Este protelar do problema, típico do primeiro-ministro, não resolve nada. É neste momento uma questão da imagem do Estado. Bom, nas próximas horas, como eu digo, eu espero que este senhor já não sejam as que estás de Estado. Bem, quinto ponto. Portugal, outro assunto, leiloou licenças para a energia solar. Imaginem-me só, cada megawatt desceu pouco acima dos 14 euros. Coisa fantástica. Porque em todo o mundo, estes leilões têm produzido resultados de menos 4 euros superiores. Onde é que eu quero chegar? Primeiro, está aqui como a economia de mercado funciona. Isto é um bom exemplo. Já agora uma coisa. Já percebeu que isto depois beneficia o consumidor? Terceiro, lembra-se da malta que diz que as renováveis têm um custo para o contribuinte. Não, já não têm. O solar já não têm. As novas gerações de turbinas eólicas não têm qualquer custo. Podem funcionar sem subsídios. Está a ver? O mass market, a massificação, faz isto. Primeiro ponto. Concorrência. Segundo ponto. A experiência, o mass market vai baixando os custos. E estas energias começam a ser competitivas com outras, sem subsídios. Percebeu? É assim que se fazem as coisas. Bom, não sei se percebeu, mas o Governo devia ter feito uma gangue de apanhar a volta disto, ainda preocupado com outras coisas. Para as pessoas perceberem. Bom, sexto ponto. A Caixa de Alto Depósito, que apresentou outros resultados, aliás, estamos na altura da apresentação dos dados dos partos dos bancos, e são bons, são melhores do que eram. A Caixa, dizia eu, soubemos ontem, meteu 500 milhões de euros em 3 anos no fundo de pensões. Atenção, não é de fundo de pensões normal. Como sabe, o fundo da Caixa já foi parar à Segurança Social. Aquelas operações extraordinárias que a Petróleo quer deixar fazer, percebeu? Bom, é um outro ponto, outro fundo, complemento de pensões. O Dr. Paulo Lacedo, uma coisa muito pouco vinculada pela imprensa ontem, e hoje, disse uma coisa muito importante ontem. Estes 500 milhões de 3 anos não é possível. Não é sustentável. Isto é um aviso. É um aviso para o mercado e é um aviso para os sindicatos. Mais dia, menos dia, a Caixa não vai poder manter este esforço. Já imaginou o que é que vai acontecer quando isto suceder? Vamos ter greves. Mas há uma coisa muito importante. Este dinheiro, a Caixa não pode continuar a pôr no fundo de pensões, que complementa as pensões sobrevadoras. Muito importante, esteja atento, vamos ter desenvolvimentos desagradáveis disto nas próximas semanas, nos próximos meses. Bom, sétimo ponto, que vai-se fazer de tarde, é um assunto que já vinha da semana passada. Então, alguém foi fazer contas no primeiro semestre àquilo que o Estado gasta com advogados. Não é advogados do Estado, é do exterior. Sabe quando é que foi o acréscimo? Despesa. 80%. Hã? Você recorda-se do Charivari, no tempo da Troika, de cada vez que se pedia estudos, consulteia cá fora advogados? Lembra-se? Lembra-se dos nomes que se chamava ao governo da Troika e à Troika? Espera aí. Os gastos com advogados subiram 80% no primeiro semestre. Você não está preocupado. Já agora um pormenor. Não se ouve ninguém da área socialista da esquerda a falar disto. Oh, Bloco de Esquerda! Oh, PCP! Acordai, malta! Acordai! É que isto é um escândalo. Pelas vossas palavras há cinco anos. Ou já não se lembram. Acordai! Manifestem-se! Manifestai-vos, como se diz no Norte. Isto é uma vergonha. Bom, último ponto. A prestação da casa, dizem os números, teve a maior queda nos últimos três anos. Há conta deste anúncio do que o BCE vai dar mais umas borlinhas na política monetária. Há um conselho que eu vou dar às pessoas. Porque já estou a ver malta entusiasmar-se. Há dias alguém dizia que a compra de casa voltou a ser mais competitiva do que o arrendamento. Há malta que já está entusiasmando. Conselho. Pense, não é duas. É dez vezes antes de se meter em aventuras. Isto não é normal. Não se pode manter eternamente. E mais, estas coisas podem mudar do dia para a noite. Capicha? Bom, chegámos ao final da conversa de hoje. Eu tenho que ir apanhar o avião. Quero agradecer a paciência das quase 90 pessoas de TV em direto. No final, quero pedir aquilo que peço sempre. Que é colocar um gosto e fazer partidas nas redes sociais. Porque aquilo que você ouve aqui, não ouvem mais ditinho. Mas já há um alerta final. Não sei se conseguimos fazer a Tink Tank esta semana. Porque o Jorge e o Joaquim estão com uma agenda complicada a partir da manhã. Embora eu, a partir de hoje da noite, não ocorrer tudo bem, já estarei em Lisboa. Mas sobre isso, darei conta amanhã às 8 da manhã. Em princípio, e espero em direto em Portugal, voltarei ao contacto consigo. Não esqueça de colocar gosto e fazer partidas nas redes sociais. Precisamente por isto. Aquilo que você ouve aqui, não ouve mais ditinho. Obrigado com licença e até amanhã às 8.